É bem provável que você já deve ter tentado estudar a gametogênese e você se perdeu nesse assunto, achou complicado. E eu vou te dizer uma coisa, o problema não é contigo. O problema desse assunto é que na grande maioria dos materiais didáticos, inclusive em livros que são utilizados assim como referência do estudo de biologia no Brasil, na grande maioria desses materiais a gametogênese está deslocada nos assuntos. Ela normalmente é trabalhada junto com a parte de aparelho reprodutor masculino e aparelho reprodutor feminino. Quando na verdade estudar a gametogênese para você ter sentido para as coisas, para você entender de onde vem cada um desses nomes e etapas, tem que ser estudado depois da meiose, da mitose. Você tem que entender mitose, você tem que entender meiose. Aí você vai olhar assim, nossa, gametogênese é simples. Então chegou o seu momento, eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e vamos lá. Vamos estudar gametogênese. Bora então conversar a respeito de gametogênese. Gente, olha só, existe uma gametogênese masculina, que a gente vai chamar de espermatogênese, e existe a gametogênese feminina, que a gente vai chamar de ovulogênese ou ovogênese, como eu coloquei aqui para vocês. Antes da gente ver esse monte de nomes, processo, desenho, entender e tudo mais, guarda o seguinte, ó. Gônia, cito 1, cito 2 e tide. Gônia, cito 1, cito 2 e tide. O que é isso, professor? Gônia, vou repetir, cito 1, cito 2 e tide. Guarda isso na tua cabeça, que é isso que vai te ajudar na hora da prova. Gônia, cito 1, cito 2 e tide. Segura. No corpo masculino, lá nos testículos, especialmente em locais chamados de túbulos seminíferos, a gente vai ter uma intensa proliferação de células que fazem parte daquilo que a gente chama de linhagem germinativa. Gente, a gente tem célula por todo o corpo. Agora, lá naquele local, nos testículos, a gente tem células com potencial a formar gametas. Essas células a gente chama de células germinativas. O que é que essas células fazem? Olha só, ficam se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Mitose, mitose. E elas vão fazendo mitoses e mitoses. A gente chama isso de fase proliferativa. Então, são células se proliferando a todo instante, a todo momento, a todo momento. A partir do momento que você passa pela puberdade. Antes disso, não existe proliferação celular lá nos testículos. Então, a partir do momento que chega lá os 11 anos, 10 anos, 12 anos, enfim, chegou a puberdade, os meninos, em função do efeito da testosterona, começam a multiplicar as células germinativas lá. Mitose, 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 mitose. Lembra que mitose é sempre divisão equacional e vai formando sempre células 2N. Até que essas células entram no momento de espermatogônia. Primeira etapa diferenciada que a gente tem dentro da gametogênese masculina. A gônia. Como é para a formação de espermatozoides, a gente chama de espermatogônia. Primeira etapa, opa, espermatogônia. Prolifera, 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 espermatogônia. O que essa espermatogônia vai fazer? Ela vai passar pelo período que a gente chama de interfase. G1, S, G2, a célula vai crescer, vai duplicar o seu material genético. Olha só, você tinha um par cromossômico aqui, a célula cresceu, e aí você tem um par cromossômico agora duplo, porque passou pela interfase. A gente chama esse momento também de fase de crescimento. Então tem uma fase proliferativa ou germinativa, também chamada, depois vem uma fase de crescimento. Então, mitose, mitose, cresce. Agora vem, meiose, meiose. Lembra que tem meiose 1 e meiose 2? Você não vai errar. O espermatócito, ó, cito, espermatócito 1 recebe esse nome porque ele vai realizar a meiose 1. Então você está vendo aqui a meiose 1 acontecendo? O espermatócito 1 realiza a meiose 1. E a meiose 1 é reducional. Vai vir 1 cromossomo para cá, 1 cromossomo para cá. A célula se tornou haploide. E agora que célula é, professor? Espermatócito 2, porque é gônia, cito, 1, cito, 2 e tíde. Agora você tem o espermatócito 2, que vai fazer o quê? Meiose 2. Na meiose 2, nós temos divisão equacional. E aí vai formar 1, 2, 3, 4 células que são haploides, as espermátides. Gente, são 4 espermátides. Essas espermátides já são espermatozoides? Ainda não. Então eles começam a sair lá dos túbulos seminíferos e eles começam a passar por um processo que a gente vai chamar de diferenciação. Então aqui nós temos o período de maturação e depois o período de diferenciação. Na diferenciação ocorre um fenômeno chamado de espermiogênese, que basicamente é a espermátide criando o rabinho e virando um espermatozoide. Como que um vestibular, como que uma prova pode cobrar a respeito disso? Em geral, eles querem saber até que momento que a gente tem célula diploide. Então vamos dizer, a agônia é diploide, a cito 1 é diploide. De fato, a espermatogônia é diploide, o espermatócito 1 é diploide também. A partir do momento que ocorre a meiose 1, te reduz. E todas as células aqui para baixo, cito 2, tide, espermatocito 2, espermatozoide, serão células haploides. Outra coisa que pode aparecer é lembrar onde é que ocorre o evento reducional. Ou em que momento que começa esse espermatogênese, a partir da puberdade, né? Estamos falando ainda de meninos. Daqui a pouco a gente vai ver que nas meninas muda um pouco. E aí você tem que saber em que momento ocorre meiose 1, em que momento ocorre meiose 2. Como esse assunto está fresquinho na tua cabeça, tu acabou de estudar mitose, meiose, eu acho que não é tão difícil assim você entender. Porque, ó, célula germinativa, mitose, mitose, cresce, meiose, meiose, cria rabinho. Então vamos lá, célula germinativa, mitose, mitose, cresce, meiose, meiose, cria rabinho. É isso que vai acontecer. Se você colocar isso na sua cabeça, que, ó, mitose, mitose, cresceu, aí meiose, meiose, cria rabinho, o resto você lembra, porque você vai lembrar de gônia, cito 1, cito 2 e tide. É só botar o nome para a galera e aí está definido, você entendeu o espermatogênese. Vamos para a ovogênese, que, claro, tem os seus detalhes, tem o seu charme, tem as suas diferenças. Passa para cá. Ovogênese. Começa igualzinho, só que com uma diferença. A mulher começa a formar os seus gametas não depois da puberdade, guarda isso. A mulher começa a formar os seus gametas já quando ela está dentro da barriga da mãe dela. Então você, menina, que está vendo aqui essa aula, você começou a formar os seus gametas quando você ainda era um feto na barriga da sua mãe. Por isso que eu coloquei que esse primeiro momento é uma etapa fetal. Olha que doido isso. Lá na barriga da mãe você já estava lá com os gametas lá se ensaiando lá para se formar. Como é que começa? Do mesmo jeito de antes. Célula germinativa, mitose, mitose. Não coloquei aqui, tá? Porque é igual do lado. Então mitose, mitose e a célula cresce. Qual que é o nome dessa célula aqui? Opa, peraí. Primeira etapa é a ovogônia. Claro, porque, ó, gônia. Antes era espermatogônia, agora é ovogônia. Aí depois vem cito 1, ovócito 1. E aqui começa o negócio. Você vai deixar todos os seus gametas no ponto para serem liberados quando você ainda está dentro da barriga da sua mãe, em etapa fetal. E esses gametas ficam estacionados em um momento de ovócito 1. E especificamente eles ficam estacionados lá na prófase 1. Então rola o crossing over, aí tem aquele momento lá, né? Daquele crossing over lá na fase de paquíteno, depois vem o diplóteno. E aí ele vai estacionar. Ficou paradinho lá. A gente não avança o processo de meiose 1. Ele começa e para. Depois do crossing over, estacionou, parou. E essa pausa tem um nome, a gente chama de diquitióteno. Quanto tempo dura essa pausa? Até o momento da menina chegar na puberdade. Então ela começa a formar os gametas dela. Está tudo certo, tudo pronto, tudo bonitinho. Todos os gametas estão em um momento de ovócito 1. Não terminaram, não concluíram o processo. E eles vão pausar. Essa pausa a gente chama de diquitióteno. Era uma pausa lá na prófase 1. Dificilmente o vestibular te pergunta isso. Eu estou te colocando aqui porque vai que, né? Então parou. E a partir da puberdade o negócio é diferente. O menino forma milhões de espermatozoides por dia. Algo em torno de 100 milhões de espermatozoides por dia. A mulher não. Ela vai liberar um gameta a cada 28 dias. Um a cada 28. Um a cada 28. Então de todos aqueles que estavam preparados, vai sair um a cada 28 dias depois que a mulher atingiu a puberdade. E esse processo, toma cuidado. A gente vai chamar de ovulação. Por que eu digo toma cuidado? Porque a gente tem a tendência, óbvia, porque é assim que a gente sempre aprendeu a achar, que a mulher quando ovula, ela está liberando um óvulo. E não é isso que acontece. A mulher quando ovula, ela não libera óvulo. O certo seria dizer assim, ó, a mulher não está ovulando, ela está ovocitando. Porque ela está liberando um ovócito 2. Então a mulher, o gameta da mulher não é o óvulo. O gameta da mulher é o ovócito 2. Ela está liberando esse ovócito 2. E olha que interessante isso. Na hora que o ovócito 1 realiza a meiose 1, você já sabe disso, ele vai formar o ovócito 2. E esse ovócito 2 tem todo o citoplasma do ovócito 1. Então, seria a outra célula que formou? É uma célula pequenininha, atrofiada, que só tem o núcleo. Que a gente vai chamar de glóbulo polar. Então, assim, ó, o homem, a partir de uma célula aqui, chamada de espermatócito 1, vai formar dois espermatócitos 2. E a partir desses dois espermatócitos 2, vai formar quatro espermátides. Na mulher não é assim, não. A partir do ovócito 1, que estava lá estacionado, vai ocorrer o processo de ovulação. Perceba que todo o citoplasma que estava aqui vem parar aqui. E essa célula é uma célula atrofiada, só com o núcleo, sem citoplasma. Ela doou todo o citoplasma para a parceirinha dela aqui. Esse é o gameta feminino. E isso são células residuais que vão degenerar. Fica um grudadinho lá junto do ovócito 2, e eles depois degradam, tá? Eles vão degenerar. São os glóbulos polares. Está aqui o glóbulo polar. Aí, pessoal, aí vem um outro detalhe importante. A mulher forma óvulo? Forma, forma um óvulo. Só que para a biologia, o óvulo só ocorre após o momento que o espermatozoide chega ao ovócito 2. Então, se o espermatozoide que está aqui encostar no ovócito 2, aí a gente vai chamar de óvulo, beleza? O pró-núcleo do espermatozoide ainda vai se deslocar lá, vai ocorrer o processo de cariogamia, que é a junção dos dois núcleos e tudo mais. Mas a partir do momento que o espermatozoide grudou, a gente vai chamar de óvulo, beleza? E, prof, enquanto ele não grudou, a gente vai ter esse ovócito 2 também estacionado em metáfase 2. Então, ele fica paradinho lá em metáfase 2, quando vem o espermatozoide grudou, termina o processo de anáfase 2, aí a gente vai ter a formação do óvulo em si, e lembra que essa célula aqui, que é o glóbulo polar, também vai se dividir formando dois outros glóbulos polares, e nessa divisão, formou o óvulo, formou mais um glóbulo polar. Ou seja, aqui você tinha quatro células viáveis, aqui você tem uma célula viável, e as outras três são residuais, são glóbulos polares. Maravilha? Nossa, fala sério, que aulão, né? Gente, não esquece, a mulher começa a formar os seus gametas lá na fase fetal, e o homem só começa após a puberdade. Isso é uma diferença muito grande, muito importante no processo de gametogênese. Maravilha? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, se você curtiu, por favor, deixa um comentário, se for possível, né? E aí deixa o comentário, dá o like, inscreve-se no canal, tudo isso é importante. Para o pessoal que está assistindo a plataforma, não tem como se inscrever, mas me manda um recado, ó pessoal, eu curti a aula, tá massa, vamos lá, e a gente vai criando uma comunidade cada vez mais forte. Maravilha? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, tchau, tchau.